Que a tecnologia veio para facilitar a vida das pessoas, ninguém tem dúvida, mas existem alguns equipamentos que estão à nossa volta o tempo todo e a gente nem se dá conta. São óleos eletrônicos incansáveis, capazes de flagrar de tudo um pouco durante 24 horas por dia. A pé de carro, moto ou até mesmo no ônibus. Ao sairmos na rua atraímos os olhares de várias pessoas, mas você sabia que pode estar sendo realmente vigiado? Não sabia. Não, não sabia não. Um sistema de monitoramento de Campinas conta com 310 câmeras espalhadas pelas ruas e avenidas da cidade. Além de registrarem as condições do trânsito e garantir uma maior segurança para a população, os equipamentos flagram cenas inusitadas. Tudo depende dos olhos atentos de uma equipe de cerca de 200 pessoas que se revezam para não perder nenhum detalhe. São médicos do SAMU, homens do Corpo de Bombeiros, guardas municipais e policiais militares. As cenas ficam gravadas por um mês e podem auxiliar até mesmo em crimes. Aí a guarda municipal que faz esse monitoramento de algum elemento suspeito e caso continue a suspeita, ele vai ser abordado. Em janeiro do ano passado, um policial militar que estava na central de monitoramento de Campinas estranhou a movimentação dentro de um banco na Avenida das Amoreiras. Ao aproximar a câmera da rua, ele viu homens instalando um dispositivo chamado chupa-cabra em um caixa eletrônico. As viaturas da PM foram chamadas e os criminosos presos. Uma outra ação de bandidos flagrada pelas câmeras possibilitou a prisão de dois homens que haviam fugido sem levantar suspeitas. Eles tinham assaltado um banco na Avenida Norte Sul em março deste ano. A polícia chegou e dois homens conseguiram sair. Pela câmera, o policial que estava nesta sala acompanhou os criminosos. As imagens mostram eles correndo. Um deles esconde as armas embaixo de um carro. Neste momento, os PMs que já foram avisados abordam o bandido. Mas a central de monitoramento não flagra apenas crimes. Algumas infrações, atropelamentos e até mesmo resgates são filmados. Hoje, esses aparelhos conseguem até mesmo seguir uma pessoa de forma automática. Mas a Sincamp tem um plano de investimentos para ampliar a capacidade de monitoramento. Nós estamos trabalhando para isso, né? Nós precisaríamos ter em torno de 1.100 câmeras na rua. Documentos obtidos com exclusividade pela Band revelam que médicos já sabiam sobre a causa da morte de pacientes no Hospital Veracruz. Nós teríamos visto silêncio para que a informação não chegasse às autoridades. Confira o que foi destaque esta semana aqui no Bande Cidade. Criminoso confessa roubo de veículos e revela que ganha até R$ 1.500 por carro entregue aos receptadores. Prefeitura de Cordeirópolis afasta a monitora de creche acusada de esfregar cocô no rosto de uma criança. Duas pessoas morrem e outras três ficam feridas depois de uma explosão em uma metalúrgica de cosmópolis. Documentos obtidos com exclusividade pela Band revelam que os médicos da clínica Ressonância Magnética Campinas sabiam sobre a causa da morte de três pacientes em janeiro, mas fizeram um pacto de silêncio para que a informação não chegasse às autoridades. A afirmação foi feita por uma testemunha, ouvida sob sigilo pela polícia. A defesa da clínica nega. Um flagrante da Band expõe um problema preocupante do sistema carcerário da região. Nossa equipe encontrou perambulando pela Cracolândia, na região central de Campinas, presos beneficiados pela saída temporária do Dia das Mães. Sem dinheiro para voltar para casa, alguns pediam esmolas nas ruas. E agora o futebol. A Ponte Preta enfrenta amanhã o Penapolense pelo primeiro jogo da final do Torneio do Interior. O objetivo não era bem esse. Desde o começo da temporada, a diretoria da Ponte deixou bem claro que a intenção era vencer o inédito paulista. Mas o Corinthians estava no meio do caminho. Mesmo assim, a Macaca conseguiu chegar em outra final, a do Torneio do Interior. Depois de vencer o Linense por 1x0 no Majestoso, a Ponte tenta coroar sua melhor campanha da história no Campeonato Estadual, com o título de Consolação. Mas para isso, a equipe do técnico Guto Ferreira vai precisar passar pela Penapolense em jogos de ida e de volta. Como teve a melhor campanha, o time de Campinas tem o direito de jogar a final no dia 18 de maio em casa. A seleção brasileira de basquete feminino escolheu a cidade de Americana para fazer os primeiros treinos do ano. Na próxima semana, o time encara dois desafios nos Estados Unidos. Uma seleção jovem em busca de experiência. Assim pode ser resumida a atual situação do basquete feminino brasileiro. Meninas com pouca experiência, quase nada internacional, mas que tem um potencial. Com uma média de idade de pouco mais de 22 anos, as atletas têm passado por um período de 10 dias de treinamentos para enfrentar os dois primeiros jogos do ano. Nos Estados Unidos, elas vão encarar os times da NBA feminina de Atlanta e Washington. O aprendizado vem com o jogo, mas a gente vai para lá para jogar, para fazer o melhor que a gente pode fazer. Das 14 convocadas, 4 estão servindo à seleção brasileira pela primeira vez. Débora, que defendeu o time de Americana na última temporada, começa a se acostumar com a ideia de defender o país. Fiquei muito feliz mesmo, né? A gente ficava olhando várias vezes para ler seu nome ali, para ver que você realmente está convocada, né? Era um objetivo meu, estar na seleção adulta. Fiquei muito feliz, estou tentando aproveitar os treinos agora ao máximo para poder aprender. Oportunidade única dessas meninas mostrarem serviço e serem lembradas ao longo do ano. Em julho, tem Sul-Americano. E se o Brasil ficar entre os quatro melhores, vai disputar a Copa América em setembro. Competição que dá aos três primeiros o direito de disputar o Mundial na Turquia em 2014. O objetivo nosso é sempre ganhar, mesmo esses jogos amistosos. Nós vamos lá para ganhar deles, a possibilidade sempre existe. Cada dia é dia de mostrar serviço, por lá na frente só vem o resultado, mas serviço a gente mostra diariamente. Juventude e muita vontade é o início de um ciclo que sofre 2016 nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Em cada competição que o grupo for se fortalecendo, for dando mais uma cara daquelas meninas que vão chegar até 2016 com esse grupo, nós já vamos passar a usar esse trabalho. Dá para sonhar, né? A gente sabe que tem que ter os pés no chão, muito trabalho pela frente, tem bastante coisa para aprender. A gente vai estar aí buscando, lutando para poder estar lá, sim. Estudantes da Unicamp são selecionados para exibir curta-metragem Cannes. É o que você vai ver a seguir aqui no Plante Cidade.